Ô Guilherme, essa música eu acho que fizeram pra mim, pra mim. Alguém já ouviu o disco novo do Guilherme? O EP novo do Guilherme? Ó, tem Oi Deus, Malfeito, Dá Moral pros Pobres, Felicidade dela, Vestido no Chão, e a sua música, né, que cê gosta? A minha música é aquela assim, ó, Alguém Me Chama Pra Beber, Pelo Amor de Deus, que eu tô passando mal. Puxa pra mim, Rafinha, deixa eu ver a galera, puxa pra mim primeiro. Joga a mãozinha ali em cima, geral, joga, 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 vem, um, dois, alguém me chama. Eu namorei, joga a mãozinha ali em cima, geral, joga, 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 joga. É bonitinha, mas ligeira, sabe iludir que é uma beleza, e eu caí. Olha que absurdo, eu só beijei você e você beijo todo mundo. Para tá ficando feio, para tá ficando feio, pisa um pouco no freio, a gente é tão diferente, cê já deu balão, eu amo você bem. Eu te dei um amor de verdade e ganhei uma amostra grátis, agora que acabou, eu tô precisando. Pra cima, ganhei uma amostra grátis, agora que acabou, eu tô precisando. Pra falar mal de você, eu namorei uma franqueira, e aí, que pegava a cidade inteira, alguém me chama pra beber. Pra falar mal de você, é bonitinha, mas ligeira, sabe iludir que é uma beleza, e eu caí. E a gente é tão diferente, cê já deu balão em tanta gente, eu te dei um amor de verdade. E ganhei uma amostra grátis, agora que acabou, eu tô precisando. Preciso de vocês, vai! Pra falar mal de você, pra falar mal de você, eu namorei uma franqueira, e aí, que pegava a cidade inteira. Pra falar mal de você, pra falar mal de você, eu namorei uma franqueira, e aí, que pegava a cidade inteira, e eu caí. Quem gostou faz barulho, Goiânia faz barulho, Goiânia! Vocês não podem fazer isso com a gente não, é emoção demais cantar aqui em Goiânia, viu? Eu acho que é um paz dê-la, e euUS! E aí, quem gostou faz barulho, Goiânia, viu? E aí, empadou mesmo? Você tem que fazer barulho, e aí, que pegaram eu, кстати, desviço e unicornale, peinou. ... Obrigado.